E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Alex Rocha e neste vídeo eu quero tirar uma dúvida do pessoal. O que é tráfego e o que é audiência? São duas coisas complementares, mas bem diferentes. Vamos lá! Primeira coisa, quando eu estou falando de tráfego, tráfego é pessoas indo no seu site, pessoas indo no seu vídeo do YouTube, pessoas indo no seu WhatsApp, pessoas indo na sua página do Facebook. Isso é tráfego, as pessoas vão para lá direcionadas por alguma coisa. Complicou tudo, né? Então deixa eu esclarecer. Vamos imaginar que você vai e faz um anúncio no Google AdWords para mandar as pessoas para o seu site. Quando você faz um anúncio, você está gerando tráfego. Você está gerando tráfego. Aquelas pessoas que estão indo lá não são pessoas que são fãs de você, não são pessoas que te seguem. São pessoas que podem se tornar fãs e seguidores. Mas até então são simplesmente pessoas que passaram na frente da sua loja. Imagina um shopping. Num shopping, não tem milhares de pessoas que passam na frente das lojas? Aquilo ali é tráfego. Ok? Aquilo é tráfego. Na rua, mesma coisa. Milhares de pessoas passando na frente das lojas e isso é aquilo. Tráfego. Tá? Na internet, quando você consegue tráfego? Você consegue levar pessoas para o seu site através de anúncios, através de parcerias em blogs, através, por exemplo, de alguns vídeos que você faz que por acaso a pessoa cai de paraquedas naquele vídeo e daquele vídeo ela vai para o seu site. Ok? Mas, enquanto a pessoa não está conectada a você, enquanto a pessoa não te segue, ela não tem você como uma referência em alguma coisa, aquilo ali é tráfego. E agora vamos pensar em audiência. Audiência são as pessoas que te seguem. Vamos pensar uma coisa. Eu quero ver o Game of Thrones. Ok? Eu quero ver Game of Thrones. Eu vou ligar na Rede B.O., no canal X, na hora X, para ver a oitava temporada do Game of Thrones. Ali é audiência. Eu sigo aquilo. Eu vou atrás daquilo. Tá? Vou imaginar o YouTube. YouTube é a máquina de criar audiência. A maior máquina de criar audiência que eu conheço. YouTube, Twitter também. Bem melhor do que o Facebook. O Brasil já está nem tanto. Mas, enfim, deixa para lá. Aquilo é a máquina de gerar audiência. Porque você faz um vídeo legal, a pessoa subscreve, ou seja, ela assina aquele seu canal, põe um sininho, aí ela passa a te seguir. Na hora que você coloca a coisa nova, ela vai e te segue. Vai lá e vê. Isso é audiência. Quando você conquista audiência, o que você faz é só sempre chamar essas pessoas de volta. Elas voltam porque elas te conhecem. Às vezes você nem precisa colocar nada novo, elas vão atrás de você para ver o que você está fazendo de diferente. Ela entra no seu canal do YouTube. O Instagram é uma máquina de criar audiência. É uma máquina de criar audiência. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas querem saber o que você está fazendo. Isso é audiência. Tráfego é pessoas. Tu pegou no laço, viu um anúncio, viu uma chamada, alguém fez algum comentário, aí o cara clicou, mas ele não sabe o que ele vai encontrar do outro lado. Estou tendo tráfego. O pessoal foi lá, subscreveu, gostou, isso e aquilo, beleza, vou colocar meu nome aqui para receber mais informações do produto, isso e aquilo. Ele virou audiência. Sabe qual é a diferença? Então é isso. Quando você está começando a trabalhar com a internet, principalmente o marketing multinível pela internet, você tem que correr atrás de tráfego. Tráfego é muito simples. Não adianta você criar uma loja e não falar para ninguém que ela existe. Se você não falar para ninguém, ninguém vai nessa loja. Simples assim. Na internet é a mesma coisa. O cara vai e compra uma página de captura, por exemplo, do recrutador da BMN. E depois ele manda a mensagem e fala assim, ninguém entrou no meu site até hoje, esse negócio não presta. Aí eu só faço a pergunta, mas você divulgou aonde? Tem que divulgar? Aí o nome, meu amigo, ele vai descobrir assim, ó, sozinho. Sozinho. Deus vai falar com ele, ó, vai no site daquele cara. Pô, meu Deus, né? Vamos pensar também. Não é vida fácil. A internet não é vida fácil, não todo mundo estava rico. Põe isso na sua cabeça. Para com esse papinho de, ah, eu arrumei um programinha que faz um hackzinho que faz isso e aquilo. Se fosse assim, meu amigo, eu era bilionário. Porque fazer programinha hackzinho, pra mim, é a coisa mais simples do mundo. Então, não é esse caminho. Gere tráfego pra levar pro seu site, pra sua fanpage, pro seu canal do YouTube, enfim, pra qualquer lugar. Mas o seu objetivo é conquistar audiência. Uma pessoa que te segue já é audiência. Não precisa ficar preocupado assim, nossa, meu canal só tem 15 pessoas me seguindo, só tem 20 pessoas me seguindo, tô triste, vou desistir. Não, isso já é audiência. Tudo começa no número 1. Pensa nisso. Um abraço.